Tails sempre foi o melhor amigo do Sonic nos jogos, ele foi planejado para ser assim. Só que seu papel nos jogos sempre coloca ele em uma posição um pouco triste, um pouco denembrosa. Na verdade, a maioria das vezes em que ele aparece é sempre como a sombra do Sonic, quase não tendo destaque. E vários jogos novos e fangames que surgiram também mostraram isso, principalmente com aquelas formas de jogar com o Sonic, com a regra que só pode passar de fase se jogar o Tails para fora dela, em 30 segundos. Porém, dizem que o Tails ficou revoltado e acabou criando aqui uma vingança contra o Sonic, se revoltando por ser a sombra do oriço e também pelas maldades que sofreu, causando castigo no mundo do Sonic. E é sobre essa história que vou falar agora. Desde o Sonic 2 Master System, o Tails é sempre o alvo nas principais teorias de que ele estaria sempre se ferrando por causa do Sonic. É só lembrar, por exemplo, do final ruim do Sonic 2 de Mega Drive e veio o final ruim do Sonic 3, que teve aí pro Mega Drive também. Cara, o Tails sempre se ferra. Ele sofre, ele apanha ou ele... E, tecnicamente, esse jogo aqui fala sobre a vingança dele. Por isso que tem dois jogos aqui. O jogo que obriga a perder o Tails e o outro é que é o jogo que é o Tails se vingando o Sonic. E é sobre ele que eu vou falar agora. Então já mando um salve. Ative o sino. E compartilhe esse vídeo no Facebook e no WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história dele. Sonic, I hate you. A vingança do Tails. Vocês devem lembrar que o Sonic sempre ganhou vários mods. Só que uma dessas levas de mods novos colocam tipo o Sonic pra ter a missão de perder o Tails. E é exatamente isso que acaba acontecendo aqui. A missão do jogo é muito simples. Você tem 30 segundos no Sonic 2 do Mega Drive e tem que correr pra poder perder o Tails em menos de 30 segundos. Se ele ficar fora da tela nesse tempo, já é o suficiente pra poder passar de fase. O negócio é que o Tails, ele é persistente. E é difícil de perder. Assim, no começo é bem tranquilo com as fases da Esmeralda Hill. E até, de certa forma, a Chemical Plant também. É só lançar um spin dash que dá pra deixar o Tails pra trás. Ou enganando ele com a mola. Pra pegar um caminho alternativo. As coisas são que complicam mesmo na Cut-K-Run. Já que é muito fácil pro Tails acabar pegando o ritmo. Tem que usar exatamente os momentos certos da fase. Tipo, molas, loops. Porque é só assim que consegue driblar essa inteligência artificial que o Tails tem. Que faz ele sempre querer ficar seguindo o Sonic a qualquer custo. Na Cassino Night, até parece ser um pouco mais tranquilo. Porque ele tem molas que, tipo, jogam o Sonic pra longe. Também tem aqueles painéis de pinball que jogam o Sonic em alta velocidade. Assim, é meio complicado, mas dá pra enganar o Tails usando essas molas. Como a Hilltop é uma daquelas fases que tem muita lava. É só tentar enganar o Tails pra cair em cima da lava. Misty Cave? Bom, é uma fase que é fácil de passar. Já que é uma cobra essa com dois caminhos alternativos. E o segundo ato, então, nossa, é muito mais fácil ainda. Já que tem, tipo, um grande buraco que o Sonic pode cair. Ou pode tentar jogar o Tails pra lá. E ele fica segurando uma alavanca pro Sonic passar. Ficando pra trás, coitado. No Oceano de Olho acontece a mesma coisa. Tipo, o Tails é muito ridículo de se perder nessas fases. Já que tem armadilhas com molas que tentam jogar o Sonic e Tails pra trás. Mesmo em pontes que caem. Ou elevadores, com passagens que quem fica pra trás, tipo, literalmente perde. A Metropolis Zone, então, é mais fácil ainda. Já que, tipo, as estrelas, elas atacam o Tails e deixam ele, tipo, com dano pra trás. Não tem essa fase na Sky Chase. A última, praticamente, vai ser a Wing Fortress. Que é uma fase que, basicamente, você tem que correr na base aérea do Doutor Eggman. O Tails, na jogabilidade original, ele não tá aqui. Mas, cara... Aqui tem, tipo, uns pedaos que o Sonic pode usar pra pegar alta velocidade. Essa é a melhor forma de escapar. Ou, por exemplo, tentando cair pra fora da fase. Só que o jogo tem a insistência de colocar, tipo, a Doutor Egg. Tá, isso aqui é um mod incompleto. Mas na Doutor Egg é impossível. Não tem com o que correr. Nem o Tails é programado aqui. Mas jogando um jogo como esse, você já chegou a pensar que é meio errado isso que você tá fazendo? Tipo, o Tails é um personagem legal. Ele é da hora. Muita gente acabou querendo comprar o Sonic 2 só por causa da presença dele no jogo. E tratar ele desse jeito não é meio mal? E olha que isso também foi colocado lá no Sonic Mania. Onde você tem aqui um tempo que tem que colocar o Tails pra ficar pra longe do Sonic. Como essa aqui é feita no Sonic Mania, tem limitações. Mas é claro. É só colocar o tipo Tails pra fora da fase. Que aí o caminho fica liberado pra ir de fase em fase. Desde a Green Hill, indo pra Chemical Plant. E é sério. Aqui é mais ridículo ainda, porque é só apertar pra cima e pulo. Quando a fase tá carregando, que o Sonic usa habilidade Peer Out e o Tails sai voando. Só que o mod nessa versão do Sonic Mania é muito quebrado. Você pode sim passar a fase rápido se deixar o Tails pra trás. Mas nada te impede de terminar a fase normalmente, já que o tempo tá aqui sendo contado. Mas a missão ainda continua sendo jogar o Tails pra fora do jogo. Cara, a Estudiopolis é mole assim. Flying Battery mais ainda. PressGarden. Que dava pra poder explorar muito mais esse desafio de deixar o Tails pra trás pra passar de fase. Enfim, isso vai em todos os lugares. A Stardust Speedway. Que é uma fase que é pra sair literalmente correndo. Perfeita pro desafio. Ou a Hydro City. Que sempre tem aquelas mãos que colocam o Sonic pra correr muito rápido. Ou Mirage Saloon. Que acontece do mesmo jeito. Então no Sonic Mania o desafio fica muito fácil. Só não é mais fácil do que você se inscrever no canal. É mole, é só clicar aí no botão. Vai lá, se inscreve aqui. E isso vai até nas piores fases, como o Oceano de Óleo. Mas não importa. É muita maldade esses mods que colocam o Tails simplesmente pra ficarem pra trás. E é por causa disso que surgiu um novo jogo. Um jogo de um fã revoltado mostrando o lado do Tails nessa história. I Hate U Sonic, ou Sonic I Hate U, é um jogo mostrando a raiva do Tails. E parece que é de brasileiro, porque quando eu fui jogar tava em português. Aqui tem duas telas. Iniciar jogo ou sair. E quando coloca iniciar, tem uma tela estranha. Mas quando voltamos aqui, vemos o Sonic de Sonic Mania. Andando nesse ambiente que me lembra até uns gráficos mais retrô. Com esses filtros que lembram bastante TV. Caras TVs de tubo. Mas sim, é o Sonic andando aqui no lugar onde ele não consegue fazer pontos. Nem quando bate badnik, o tempo não passa. E quando ele pega anel, não importa. Não soma o coletor de anéis. E o pior, parece que tá tudo normal. Mas a verdade é que não tá nada bem aqui. Quando ele salta, dá pra ter alguns certos vultos de uma estranha raposa escura. Que estaria em cima do topo da colina, apenas vendo o Sonic. Mas não dá pra ver o que que tá acontecendo aqui. Então o Sonic vai passando pela Grand Hill, normalmente. Mesmo estranhando que ele pega vários anéis e os anéis não contam. Mas do nada, dá pra ver que o Tails apareceu e o cenário ficou totalmente preto e branco. Cheio de ruídos. Alguma coisa tá errada. E o Sonic vai passando por aqui. Como se nada tivesse acontecido. Até passa pelo Tails. Que tá aqui com olhos escuros. Mas nada de incomum, não é verdade? Até as nuvens da Grand Hill mudaram a direção. Mas quando você vai continuar jogando, aparece aqui. Não me ignorem. E aí a tela de título reaparece. Não tá escrito nada. Mas tem aqui o Tails. Essa é a tela de título do Sonic Mania. Só que o jogo resolve convidar você a jogar. E numa estranha tela, Tails diz. Vamos nos divertir um pouco. Estamos aqui na Grand Hill. Totalmente avermelhada com uma forte chuva. Tudo tá muito escuro. E aqui tem algumas mensagens que parecem vir do próprio Tails. Dizendo. Eu me cansei. Não vou mais ser a sombra dele. E o Tails tá aqui observando tudo de longe. Nunca mais serei esquecido. Você é o culpado de tudo. Isso. Provavelmente ele está falando das fangames. Em que o Tails deveria assumir. Pra poder passar de fase. Mas ele continua falando. Me diz por que. Essa dor é insuportável. E ele tá ali chorando. Perto de um totem da Grand Hill. Sem parar. Tem uma surpresa pra você. E ele já tá aqui um pouco mais calmo. Parado. Mais calmo. E quando o Sonic passa por ele. Outras frases continuam vindo. Isso é pelos velhos tempos de minha inocência. Até porque. Aí o Tails tá apontando pra você à direita. E o Sonic vai. E aí vem a mensagem. Corra. Tudo que vai. Volta. E é o Sonic tentando fugir. Sem ter como pular e escapar do Tails. Que está revoltado atrás dele. E quando ele pega o Sonic. Ele dá a mensagem. Sem esperança. Então num grande ruído. Ele dá suas palavras finais. Olá. Se lembra de mim. Se lembra de mim. Pois é. Eu estou um pouquinho diferente. Mas sabe. Eu me tornei assim porque me cansei. Me cansei de ser sempre esquecido. Me cansei de ser a pena mais um. Porque só desse jeito você me nota. Porque sempre foi ele. E por qual motivo? Ele sempre foi o favorito. E com isso. Você só foi mais um que me abandonou sobre a sombra dele. Essa sombra que ficarei aprisionada eternamente. Isso tudo é culpa de vocês. É doloroso. Mas quer saber de uma coisa? Eu não vou deixar que isso fique assim. Não vou ficar mais para trás. Não vou mais ser esquecido. Nem mesmo por você. E ao seu silêncio infinito. E de descrença. Que levarei a minha dor até você. Te espero nos seus sonhos. E assim que termina a mensagem secreta do Tails. Onde o Tails está lá. Na Grand Hill em chuva. Com o Sonic brincando de balanço na árvore do coqueiro da Grand Hill. Cuidado com a raposinha na próxima vez que for jogar Sonic. Beleza gente. Esse jogo aqui é uma creepypasta. Não é oficial. Beleza? Mas eu vi essa conexão entre os jogos que colocam o Tails. Para ser tipo jogado fora da tela. Com essa vingança dele com o Sonic. Até que faz sentido. Mesmo não tendo conexão de um jogo com o outro. Mas vale a experiência. Então é isso. Ficaria por aqui. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo.